Você quer comer alguma coisa? Eu tô sem fome, mas você quer? Eu fico lá com você. Gustavo perguntou se a Kay queria comer alguma coisa, ela disse que não, que já tinha comido um pratão antes de começar a prova, né? Porque ela não sabia se eles iam pro VIP novamente, então ela comeu bastante. E agora estão fazendo a estratégia lá, o Fred Nicasio, que é o cabeça do grupo, fazendo estratégia pro Gustavo levar pro líder as três pessoas da ship e deixar a Kay de fora. Ai, quem não gostou ficou um pouco furiosa e já já vou trazer esse vídeo aqui pra vocês com mais detalhes. Comenta aí o que você achou dessa liderança do Gustavo e corre para assistir os vídeos anteriores aqui do canal. A gente postou vários esses que estão passando na sua telinha. Agora foram vídeos postados aqui por mim, então corre pra assistir e fique ligadinho que já já tem mais atualizações de tudo que tá rolando na casa mais vigiada do Big Brother.